Olá, eu sou Paulo Vítor de Aguiar e no capítulo 12 do livro de Lucas Jesus apresenta uma parábola conhecida como a parábola do servo vigilante. Nesse exemplo, Jesus fala a respeito da sua volta e compara esse acontecimento a um senhor que foi a festas de casamento e que espera encontrar os seus servos atentos e cuidando diligentemente da propriedade. Diz ainda que o servo que possui maior conhecimento a respeito da vontade do seu senhor e não a cumpre será castigado de maneira mais forte, ao passo que o servo que não possui conhecimento a respeito da vontade do senhor e também fez coisas dignas de reprovação será castigado de maneira menos forte. Então, o verso 48 do capítulo 12 termina com esta frase, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Portanto, se pararmos para refletir sobre a nossa condição hoje em dia, este acaba sendo um dos versículos mais assustadores da Bíblia. Mas por quê? Pare para pensar, você que está assistindo todo este vídeo, provavelmente mora no Brasil. Neste país, a maioria é cristã, pelo menos nominalmente e o Estado é laico, o que significa que você dificilmente sofre pressão intensa de outros cidadãos ou do Estado para abandonar a sua crença como acontece em outros países. Ademais, temos muitas igrejas à disposição. Dependendo da região onde mora, você pode escolher entre várias opções de onde congregar. Mais um fato, vivemos em um país abençoado com várias traduções bíblicas em português à nossa disposição. Aliás, hoje em dia não há só variedade de traduções, mas modelos de Bíblia com diferentes capas, Bíblias coloridas, Bíblias com desenhos, Bíblias para crianças, Bíblias de estudo, fora também os vários materiais teológicos como comentários, dicionários bíblicos, livros sobre as as mais diferentes temáticas bíblicas, cursos bíblicos para edificação pessoal, edificação da família, do casamento, edificação financeira, enfim, o que não falta são materiais disponíveis e acessíveis a nós que nos apontam para Deus, mais do que em qualquer outro momento da história. Se você realmente parar para pensar em quão assustador isso pode ser, pare para pensar que Paulo provavelmente morreu antes de ter tido a possibilidade de ler alguns livros do Novo Testamento, como o livro de Apocalipse, por exemplo. De certa forma, podemos dizer que hoje nós temos acesso a mais da revelação escrita de Deus do que Paulo teve em sua época. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Para complementar essa ideia, deixe-me fazer uma citação que se encontra no livro A Ascensão das Universidades, de Charles Homer Haskins e que coaduna muito com o meu ponto aqui neste vídeo. Inclusive, se você se interessar e quiser adquirir esse livro ou qualquer outro livro no site da Amazon, utilize o link abaixo que está na descrição que você contribuirá financeiramente com este canal também. Veja então essa citação. Ao contrário do que se costuma acreditar, havia relativamente poucos estudantes de teologia nas universidades medievais. Os requisitos para a admissão eram elevados, o curso de teologia em si mesmo era longo e os livros eram caros. É verdade que, em geral, esses livros eram apenas a Bíblia e as sentenças de Pedro Lombardo. Mas a Bíblia durante a Idade Média podia conter vários volumes, especialmente quando acompanhada de glosses e comentários, o que tornava a cópia manuscrita desses livros um negócio cansativo e oneroso. Um aluno ambicioso em Orleans que pedia dinheiro para comprar uma Bíblia e iniciar o estudo de teologia é aconselhado por seu pai a escolher uma profissão mais lucrativa. E veja também essa pequena citação falando sobre o comércio de livros na época. Uma vez que os livros eram muito caros, dado que cada cópia tinha que ser produzida manualmente, era comum alugá-los mediante pagamento de um preço fixo por caderno, em vez de possuí-los. No decorrer do tempo, muitos estudantes passaram a ter os seus próprios livros, uma Bíblia ou, pelo menos, parte dela. Veja só então, qualquer pessoa com uma Bíblia na mão hoje está possivelmente com muito mais recurso à disposição do que um estudante de teologia da Idade Média. Novamente vem à nossa mente, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Parece apenas justo, não é? Nos preparemos então, passemos a agir de maneira conforme e usar aquilo que sabemos e temos à disposição para edificar o reino de Deus. Obrigado por assistir este vídeo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho e considere se inscrever no canal também para ser informado dos novos conteúdos. Fique na paz e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!